É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é tudo É quase sempre É isso aí Os braços vão pelas ruas Quem repara uma lua A vida sempre continua Eu não vou parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar De te olhar É isso aí Vendedor de flores Vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar Eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar Não vou parar De te olhar De te olhar De te olhar Eu não me canso de olhar De te olhar De te olhar De te olhar De te olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar